Infraestrutura da região amazônica é tema de seminário organizado pela bancada federal. Em Roraima, os pais e responsáveis devem ficar atentos ao prazo de matrícula das escolas. Nesta edição você vai ver também. Em Porto Velho, centenas de veículos abandonados são transferidos para o depósito da Seisdeck. Taxa de energia elétrica do Acre vai ficar 15,58% mais cara. Inovação estratégica é tema de consultoria empresarial na capital amazonense. Durante o curso, os participantes também colocaram em prática os conhecimentos obtidos. E ainda, cosméticos à base de matéria-prima amazônica. Projeto do Sebrae quer desenvolver insumos com itens da floresta para o setor da beleza. O projeto tem a parceria de uma empresa de cooperação internacional do governo alemão. O Jornal da Amazônia está no ar. Olá, boa noite. O Ministério Público Federal promoveu uma audiência pública com representantes de comunidades quilombolas do Amapá. A intenção é encontrar meios para diminuir a burocracia na hora de regularizar terras remanescentes de quilombo. As comunidades quilombolas são constituídas pela população negra que tem como característica profunda relação com a terra, parentesco, a ancestralidade e prática cultural própria. Uma das preocupações de quem vive dentro dessas comunidades é a titularização dessas terras. O Amapá possui mais de 30 comunidades certificadas como remanescentes de quilombo. Elas estão distribuídas em 10 dos 16 municípios do estado. Um dos benefícios do registro é o acesso aos programas sociais do governo federal. O Ministério Público chamou a comunidade quilombola para uma audiência pública. O objetivo é debater sobre o processo de regularização de terras quilombolas do Amapá. No Ministério Público, estão tramitando diversos processos de regularização de terras quilombolas que, a partir de agora, passarão a ter tratamento diferenciado. A audiência pública tem o objetivo de ouvir principalmente essas comunidades, as comunidades quilombolas do Amapá, com vistas a colher dessas comunidades as suas principais demandas, os entraves, no processo de efetivação do direito à terra que é garantido constitucionalmente. A preocupação de quem vive em comunidades quilombolas é a constante ameaça de invasão dessas terras. Olha, a titulação é importante para coibir a invasão de empresários. Ultimamente, a gente vem sofrendo represários na nossa comunidade. Hoje, é ameaçado de perder os nossos lotes por conta dos empresários. O centenário povoado de Cunani, distrito de Calçueine, a criação do Parque Nacional do Caborange, não trouxe tranquilidade para a comunidade. O IBAMA quer a retirada deles da reserva ambiental. Representantes do DENIT, também parlamentares e outros órgãos participaram de uma caravana que percorreu a BR-319 para, assim, fazer uma análise e buscar, junto ao IBAMA, a liberação para a reconstrução de parte da via que liga o estado do Amazonas à Rondônia. E por esse motivo, nós convidamos o Ayrton Lopes, ele que é o nosso correspondente em Brasília, que participou desse momento histórico, que busca, assim, a tão famosa reconstrução. Qual a análise feita por você, como jornalista, que acompanhou esses representantes? Olha, Tânia, foi uma grande oportunidade, né? A gente está em Brasília cobrindo temas da Amazônia e, dessa vez, nós pudemos conhecer um desses temas que a gente lida lá. Nós acompanhamos sempre no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, no Ministério dos Transportes e em audiências públicas realizadas no Congresso, esse assunto BR-319. Então, surgiu a oportunidade de percorrê-la de ponta a ponta. Eu não pensei duas vezes e vim. Bom, a BR, ela tem vários pontos bons e ruins, né? E essas imagens que você confere agora na tela do seu televisor é justamente da viagem feita por você, juntamente com representantes do DENIT e também, né, parlamentares. Exatamente. Recebemos o convite para acompanhar essas diligências, né? O vice-presidente da Comissão de Agricultura do Senado conseguiu aprovar um requerimento para que houvesse essas diligências. Porque hoje existe uma entrave muito grande. Esse trecho do meio que a gente está vendo aí nas imagens, ele... as obras não começaram nesse trecho porque o IBAMA faz exigências bastante significativas ao DENIT para liberar a reconstrução desse pedaço, que é um pedaço de 415 quilômetros, praticamente metade da rodovia que está abandonada. A rodovia foi construída 40 anos atrás e desde então não houve manutenção nesse asfalto. Temos pontes de madeiras caindo, temos muitos problemas. O asfalto nesse pedaço praticamente não existe, né? Muito buraco, muita cratera. A gente só conseguiu passar porque estávamos aí com esses carros que são off-road, né, preparados para fazer esse tipo de travessia. Mas fazendo um breve resumo da saída até a chegada, na saída de Porto Velho nós já tivemos que atravessar de balsa, sendo que a ponte sobre o Rio Madeira está construída. Só que falta uma alça de acesso. Tem que tirar uma população que mora lá, convencer essas pessoas a se mudarem para um condomínio construído pela empresa que é responsável pela ponte, mas não está sendo fácil. Então a travessia ainda é pela balsa. Nossa, nos primeiros 200 quilômetros, na saída de Rondônia, a rodovia está muito boa, só que tem um lado negativo. Dos dois lados da BR, fazendas de gado, quer dizer, desmatamento. Mas isso é no lado de Rondônia. Já no lado do Amazonas é mais preservado, embora tenhamos visto aí algum desmatamento, algumas fazendas de gado às margens da rodovia. O problema maior é no trecho central. Esse trecho está preservado. Tem unidades de conservação, parques ecológicos, e o IBAMA quer que continue assim preservado. Mas ele faz exigências aí. O DENIT precisa apresentar um estudo detalhado para que o IBAMA confie que essas unidades serão preservadas. Wellington, agora eu te questiono em relação às comunidades que vivem as margens da BR 319. Na sua conversa com eles, no bate-papo com os parlamentares, com o representante dos órgãos que participaram da caravana, qual o desejo? É que a BR, enfim, seja revitalizada? Ou a posição do IBAMA de que pode prejudicar o meio ambiente e, de certa forma, prejudicar a vida deles? O desejo geral é de que a rodovia seja restaurada e trafegável de ponta a ponta para ficar um tapete mesmo. O IBAMA só está fazendo uma exigência para que ele tenha certeza de que as unidades de conservação, para que a floresta não sofra com a rodovia. Porque a gente sabe que uma rodovia boa atrai muita coisa, né? Então, eles ficam com medo de, de repente, madeireiros, aproveitadores, grileiros de terra, comunidades, movimentos que reivindicam terra no país possam ocupar as margens da BR quando o trecho ficar bom. Então, é preciso só dar essas garantias e, com certeza, a obra será feita em toda a extensão da BR. Wellington, muito obrigada pela tua participação aqui no Jornal da Amazônia. Você que sempre entra direto da sucursal Brasília. Um momento também de conhecer um pouco sobre a nossa região. Você que trabalha ali diretamente com os nossos parlamentares, questionando em relação a alguns temas, como esse, bastante polêmico, que é a BR319. Mas você tem um convite, não é isso, aos nossos telespectadores? Tem um convite. Estamos preparando uma série de reportagens e também um documentário. Esse conteúdo vai ser exibido aqui no AmazonSat para você entender como foi essa nossa trajetória pela BR319, entender os problemas, as conversas que tivemos com comunidades que vivem às margens dessa estrada tão importante para os estados de Rondônia, Amazonas e também para Roraima. Tá certo. Muito obrigada mais uma vez. Boa viagem, bom retorno à Brasília. Eu te espero amanhã direto da sucursal. Até lá. E agora, mudando de assunto, na manhã desta quarta-feira, fiscais da Vigilância Sanitária de Manaus lacraram dois estabelecimentos comerciais que vendiam produtos com validade vencida. Em um deles, alimentos foram encontrados estocados dentro de um banheiro. Os fiscais da Devisa foram primeiro neste prédio onde funciona um comércio, uma empacotadora e uma panificadora no bairro Castanheiras, zona leste de Manaus. No comércio, as primeiras irregularidades detectadas. Embalagens com pães sem prazo de validade. E em um dos banheiros, havia pacotes de tapioca ao lado do vaso sanitário. Com autorização da filha da proprietária, os fiscais entraram na área onde funciona uma empacotadora e uma panificadora. E comprovaram infiltrações na parede, farinha armazenada de maneira irregular, instalações elétricas com problemas e até um gato em cima de sacos de trigo. Em meio a fios de energia elétrica, a receita para a produção de pães. O local foi interditado. Aqui dentro está com muitos problemas, principalmente a presença de animais, infiltrações, e principalmente a embalagem, que não está correta a data de validade. O proprietário tem três dias para se regularizar junto à Devisa e será multado pelas irregularidades encontradas. No bairro Santo Antônio, zona oeste de Manaus, os fiscais foram até este frigorífico de grande porte. Foi a segunda visita do Devisa ao local. Nossa equipe não foi autorizada a entrar no estabelecimento, onde novas irregularidades foram constatadas pela fiscalização da vigilância sanitária. Toda vez que envia a gente para fiscalizar, tem produtos vencidos. Presunto, queijo, calabresa. Esses produtos que usam em lanchonetes, restaurantes, faz sanduíche, né? Trabalhadores foram orientados a retirar os veículos do pátio da empresa e os fiscais do Devisa interditaram o local. Nossa equipe tentou falar com os proprietários do frigorífico, mas segundo a segurança, não havia ninguém. Estou no horário de almoço. Não tem ninguém para atender a gente? Os donos acabaram de sair. Se você conhece algum lugar que apresenta o problema citado na reportagem, é só denunciar. O número é da Devisa, é 0800-092-0123. E em instantes, taxa de energia elétrica do Acre vai ficar 15,58% mais cara. Os detalhes você confere já já. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto